J.J. Brazão da dezessete, rei da puta. A partir de agora, sequência A partir de agora, sequência A partir de agora, sequência G.J. Brazão da dezessete, rei da Metido mal na chegada não, na rave, nas fritas de lupa na cara É muita infra, é muita infra Nós só com a xereca dela, machucado de balinha É muita infra, é muita infra Nós só com a xereca dela, machucado de balinha É muita infra, é muita infra Nós só com a xereca dela, machucado de balinha Vou morrer lembrara a infância brinca de pique e pega Vou morrer lembrara a infância brinca de pique e pega Tu pega a minha piroca que eu pego Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau